...resisto à infração e estado de emergência. Governo lhe autoriza, inspetor-geral-estado, atuar a inspeção da instituição-estado e implementação-estado de emergência cerca sanitária no confinamento obrigatório. O inspetor-geral-estado Francisco de Carvalho Atetem e Zela Iadados Conaba, ma gasto suci combustível da União, inclui irregularidades, iranê bem moço, tambala e a inspeção. Nós estamos aplicando a situação de emergência. Então, quando a situação de emergência, nós temos que compreender o regresso, então nós estamos em emergência. Então, nós estamos em solução do governo. Então, nós estamos em solução do governo, que a União foi competência para a AMI, atua-geral-estado, 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 atua-geral-estado. Segunda-feira é a Liubá, a terceira-feira nós temos que ser atida o gabinete-previndicado. Nós temos que fazer a fiscalização, não a inspeção, não a inspeção vai, fazer a garantia, isolamento, não a inspeção, mas a garantia, não a inspeção, não a inspeção, não a inspeção. Apoio ao serviço barulhão. Então, se já não foi em retornilha, na segunda-feira, ou terça-feira, ali, guarda-da-tornilha, então, a minha não vai ter... O inspector Nemos argumenta serviço barulhão parado durante a implementação do estado de emergência, cerca sanitária no confinamento obrigatório. João Aníbal Zúlio de Jesus, Bar-Hertateli.